Expressão 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 Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PeriPTV Bom, o menino saiu daqui, o Luiz Passo não parava, mas não parava Luiz Passo, só em realidade em todas as lojas de escariz segundo ele, do Brasil e do mundo quem tá baiano Minha querida amiga Adriana, que bom lhe rever fiquei muito feliz em saber que você vinha você, meu querido Chará os maiores nomes da nossa arte, da nossa literatura que Sergipe adotou como os filhos dessa terra indiscutível, quando nasce da gente, é muito bom mas quando a gente quer bem adota e traz pra gente, acho que é melhor ainda eu acho que é isso aí então, mais Sergipano do que esse rapaz aqui, eu conheço poucos e a honra dele ter meu Pascoal também que nós somos Chará membro da Academia Sergipano de Letras e Pascoal ligou pra mim essa semana meu Chará aqui, disse tem um negócio pra você tem uma senhora lá em Japoatã isso que tem 119 anos exatamente isso 119 anos de que, meu irmão? não ela é viva há 119 anos isso e quem descobriu essa história toda foi a Adriana, disse só podia ser porque eu conheço essa menina ela é Pedrinho meu saudoso e querido amigo pesquisador historiador tomava conta da da memória de Sergipo lá na biblioteca pública foi que me apresentou a Adriana ele me fez ir a Chapoatã em 2017 em 2017 conheci essa moça que ela tava fazendo um evento lá fui eu, fui por filho da Academia Sergipano de Letras Isabel Pascoal mostrei hoje no programa aqui né Pascoal estava lá ela fez realmente um um evento fantástico né várias cabeças da intelectualidade de Sergipano e eu estava lá de coruja com essa moça não é porque você era secretária de Cultura ou alguma coisa assim ela era secretária ela era Departamento de Cultura na época era, pois é era responsável você que cuidava da cultura de lá isso e aí ele disse que a Adriana foi quem descobriu essa moça de 119 anos eu lá na abertura do programa eu disse que ia fazer conversar com uma moça de 119 anos mas eu imaginei que tirar ela de Chapoatã uma senhora de 119 anos não deve ser fácil não deve ser fácil mas parece que a gente tem umas fotos dela aqui a gente vai mostrar algumas fotos dela durante o nosso bate-papo mas eu fiquei muito curioso em saber né Pascoal como é que você disse que chegou a essa mulher como é que foi Adriana? boa tarde mais uma vez e assim pra mim é um privilégio estar aqui com vocês duas preciosidades bom começou num projeto escolar sou professora de história do município de Chapoatã e no início do ano nós como todos os professores fazemos planejamento anual e nesse planejamento temos que fazer o PPP da escola que é o projeto político-pedagógico e precisamos fazer uma ação e nessa ação eu apresentei o projeto memórias do meu lugar e escolhi uma turma em especial o oitavo ano ar não só eu como a professora Thais que não está presente por motivo superior e escolhemos uma turma o oitavo ano ar pra fazer o projeto e o que é memórias do meu lugar? era conhecer de fato as ruas o nome das ruas a identidade de cada rua o que tinha naquela rua antes e hoje e foi justamente fazendo o trabalho de pesquisa de campo com os alunos do oitavo ano ar da escola municipal professora Elieta Melo Guimarães na penúltima rua na rua São Jorge que temos essa surpresa e chegando lá ok mais ou menos umas 14 horas a senhora dona Jael que é a cuidadora de dona Maria José estava lavando a calçada e como de costume eu gosto de brincar eu digo será que eu vou chegar a essa idade com esse pique total? aí ela deu risada ela disse vai minha fila que sou eu que tenho que fazer e nós nos aproximamos de dona Jael e perguntamos se ela permitia se a gente pudéssemos gravar fotografar e pegar algumas informações com ela então ali ela permitiu e na conversa com os alunos professor com ela perguntamos um pouco sobre a sua rua e ela falava naturalmente como o que tinha na rua o que deixou de ter e no bate-papo perguntamos existe pessoas mais antigas do que a senhora aqui pessoas com mais idade que possamos conversar aí ela olhava assim para a gente e fez minha filha nós temos eu tenho aqui uma senhorinha que eu tomo conta que é a tia do meu esposo e está lá dentro aí eu disse mas quantos anos tem essa senhora? ela disse 119 anos na hora no momento foi assim um impacto muito grande mas como professor de história a gente precisa de fontes provas aí eu perguntei a senhora tem algum documento que possamos assim constatar essa idade? e ela fez tenho sim só um minuto aí ela trazendo alguns documentos conferir e fiquei ainda mais as minhas pernas só tremiam que eu dizia meu Deus o que é que está acontecendo aqui nesse momento? e ali eu pedi para ver a dona Maria José dos Santos ela estava sentadinha dentro de casa com a canequinha não era desse estilo cheia de café tomando café só força me dizer aquelas canecas de ferro de aço isso exatamente aquelas canequinhas de alunos tá explicado os 119 anos dela é e o prato dela é do mesmo jeito é canequinha tomando café e quando o café acabou ela ainda gritou já é eu quero mais café foi dessa forma meus alunos na hora no momento começou a se emocionar chorar porque eles estavam ouvindo ali algo diferente coisa que eles nunca presenciaram começaram a chorar tinha um dos deles dois deles que era inclusive falei com o Pascual que fazia parte da igreja coroinha perguntou se poderia dar o crucifixo a ela aí a senhora permitiu e ali dona Jael começou a instigar falar com ela porque se você for falar com ela ela não responde porque ela já não enxerga mais mas se alguém da família falar com ela ela responde e você dá para entender baixo mas dá para entender então dona Maria Maria José ela tem 119 anos saindo de lá Pascual fiz coisa melhor cheguei em casa liguei para o meu amigo estava tremendo eu disse amigo foi eu disse amigo o que é que eu faço aconteceu isso aconteceu esse fato o que é que eu faço ele disse calma aí amiga deixa eu pegar aqui meu computador eu digo pega amigo seu computador que a gente precisa e ele começou a pesquisar juntamente comigo ele fez amiga o negócio é sério o negócio é grande eu digo grande de que forma de que proporção grande você está me deixando assustada e ele fez amiga você acaba de encontrar um verdadeiro tesouro na sua cidade eu disse Jesus a nossa cidade Pascual ela é conhecida como a cidade do tesouro perdido como todo mundo sabe tem uma botija lá ainda tem essa história e é real ninguém achou essa botija mas se achar perde a essência da cidade a história da cidade eu estava precisando me procurar mas depois que eu disse isso eu não vou levar até porque o tesouro acabamos de encontrar a Dona Maria José é verdade acabamos de encontrar existe ouro melhor ou preciosidade melhor não existe então acabamos de encontrar e assim começamos a fazer um movimento para mostrar para Sergipe e eu sei que foi algo pequeno se tornou algo gigantesco e Dona Maria José Dona Maria José está em todos os noticiários está no jornal eu sei que está algo e nós estamos correndo atrás não é Pascual? para registrar a Dona Maria porque pesquisando a nossa Maria como eu falo aqui a nossa Maria do Sergipe do menor estado do Brasil ela é a primeira do mundo a mais antiga do mundo existe uma Deolane se não estiver enganada do Rio de Janeiro que ela completa dia 10 de março de 1905 e a nossa Maria ela completa dia 10 de janeiro de 1905 então a nossa Maria é mais antiga do que a do Rio fantástico isso olha vou fazer o seguinte eu quero marcar uma ida nossa maravilha a Jaboatã maravilha que realmente trazer ela para cá é complicado a gente entende isso mas nós vamos lá fazer a matéria com ela vamos eu faço questão disso e gostaria que vocês estivessem lá com a gente com certeza para a gente fazer esse trabalho porque é uma coisa realmente fantástica isso e alguém da família para que a gente possa conversar um pouco com ela não eu acho que é importante isso e saber quantos filhos netos como é que foi a história dessa Maria José dos Santos lá em Japoatão eu quero saber também o que ela comia o que ela bebia ela não toma remédio de farmácia só elas naturais nunca tomou vacina nunca tomou e a comida dela é natural simples comida simples da roça como se diz sempre trabalhou na roça mulher da roça saudável saudável exatamente é mais importante e você meu amigo Pascoal como é que você recebeu essa notícia que você se entusiasmou rapaz é você sabe que eu ele é entusiasmado é entusiasmo e ele gritou raro ele é entusiasmo dessas coisas nós tivemos há um ano passado a descoberta de um dente de dinossauro lá no lá em Japoatã rapaz eu vou ter que me mudar para Japoatã para fazer uma pesquisa o problema sabe o que é que eu fico muito preocupado por exemplo você falou aqui você deu uma um banho cadê? amendoim nós temos nós temos em mãos um patrimônio tão forte mas para nós nós não damos nenhum valor então eu estou cansado com isso é e triste porque o rapazinho encontrou um menino estudioso um cientista de 28 anos encontrou esse dente de dinossauro professor professor da escola Eliete da escola que eu trabalho foi para a universidade tudo comprovado na universidade tudo aí isso não sei ninguém fala nada ninguém fala aí quando a Adriana falou isso Adriana não vamos deixar isso barato vamos procurar os amigos vamos divulgar isso aqui isso é um isso é um programa que merece a cultura é rede é rede é matéria de rede não tenho dúvida quanto a isso é Japuatã sempre nos sempre nos surpreendendo né por menos disso por menos disso foram descobertos sítios arqueológicos em alguns lugares lá também como lá no Piauí em Canidéri tem muito na Chapada dos Guimarães Guimarães é então quer dizer temos que falar sobre isso e temos que levar a universidade Chapada do Araripe Chapada do Araripe é o peixe né é o peixe é o peixe na pedra ali então prova que ali foi água é verdade e aí a turma conta a bandeira de ver quando é preso e tal eu conheço essa história lá é um negócio sério mas tá tá fervendo tá acontecendo sabe e e Japuatã tem bom depois da academia melhorou muito muito a academia a gente tá fundando academia em todo território lá já tem você mais parte da academia eu fui a primeira presidente foi em 2017 olha aí tá vendo lá tem 2017 foi em 2017 tá vendo vamos combinar então vamos lá fazer essa visita a Dona Maria dos Santos Maria José dos Santos isso e fazer eu quero falar com essa senhora com o nome dela Dona Jael Jael que é a cuidadora dela Dona Jael é parente dela é isso a cuidadora ela é casada com o sobrinho dela ah pois é então deve saber muita história muita coisa sempre conviveu com ela é muito importante isso quem sabe a gente não faz uma matéria legal pra mostrar aqui no programa com certeza a gente vai fazer hoje será um prazer né Pascual gente obrigado por ter vindo parabéns a você Adriana eu conheço você desde a época que Pedrinho me fez eu ir pra Japoatã pra Japoatã Japoatã e eu fui com muita alegria e fiquei muito contente com o que eu vi lá né com que o trabalho de vocês é é eu fiquei curioso querendo descobrir a botija mas você já descobriu a botija agora que a botija é Maria José dos Santos né e o que eu acho muito justo e muito bonito Pascual não precisa falar mais nada né não porque é um sergipano como poucos sergipanos que eu conheço né poucos sergipanos e aí eu não tenho a menor dúvida quanto a isso é um trabalho belíssimo obrigado gente uma honra muito grande mas eu vou pedir você fica aqui mais um pouquinho que eu vou pedir pra gente ver uma exposição que está acontecendo olha lá em Itabaiana Itabaiana é uma brincadeira Itabaiana é uma exposição com a curadoria de outro grande sergipano meu querido amigo Mário Brito que fez a curadoria dessa exposição religiosa que está acontecendo lá no Shopping Peixoto vamos conferir o Messias Peixoto isso vamos conferir então vamos ver oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL